Pra quem fez esse ato, já via, só pode ser você Achei coisas das vítimas do estinite, o cheiro se pode prender Ele é o rádio, eu já confirmei tudo Um dia calmaria, Tyler quis ser mais que amigo Mas com um beijo eu veria, ele é o raid escondido A quem diria meu primeiro beijo Foi com esse copa do assassino Eu acho até que fez o meu tipo Mas eu vou deter esse critimo Raide, só come sem dor Por isso eu vou te torturar Seu pai em mim não acreditou Mas logo vou te desmascarar E com o que eu diria e me condou Do dia que esteve no cofio Loro Gates é a nossa professora Tony Vocês me pegaram, foi nenhum chave Eu sou descendente de curar Pra um peregrino voltar, tem que o destrancar E o meu sangue é chave O ritual é Jesus de me deixar a beira da morte Mas sou curarapu, de me levanto bem mais forte